Meu nome é Fernando Leal e seja bem-vindo ao meu canal. Se você tá achando que a gente tá em Nova York e você se enganou, você piscou e a gente já apareceu em outro lugar pra comer comida de rua de outro lugar diferente, mano. Hoje viemos em Filadélfia pra comer a comida mais famosa americana, talvez a comida de rua mais famosa dos Estados Unidos, hein produção? Essa é uma das mais famosas, todos os Estados Unidos conhecem essa comida que a gente vai comer hoje. Então é o seguinte, se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se você esqueceu do like, deixa o like, porque hoje estamos em Filadélfia e vamos comer uma comida de rua muito típica dos Estados Unidos, mas que nasceu aqui em Filadélfia, que foi o lugar que a gente morou por seis anos. E é bem parecido com Nova York, o bairrozinho que a gente tá passando, parece aquele bairro que a gente gravou, não parece? Lembra. Voltamos lá pra vocês. Olha só como são as casinhas, elas vão subindo igual eu falei de Nova York, ó. As construções são bem parecidas, a diferença é que não tem aquelas escadas tipo de Spider-Man, sabe aquelas escadas lá de fora? Eu até falei no vídeo que o Ladelfia era parecido meio que Nova York. Esses bairros mais antigos, na verdade, né? Porque essas construções são bem antigas mesmo. Pra você ter uma ideia, Filadélfia foi a primeira capital dos Estados Unidos, então é uma cidade bem, bem antiga. Uma coisa louca de se ver aqui nos Estados Unidos é tipo uns carrão desse aqui, ó, estacionado na rua. E essas ruas são bem estreitinhas, por sinal. E o cara tá parado num lugar aqui, ó, que ainda daria multa, hein, mano? Mas, aqui nada acontece. Pelo menos aqui, aqui o cara não vai ganhar uma multa, não. E o carro fica bem seguro aqui. E o lugar que a gente tá indo já está bem pertinho. Na verdade, isso aqui parece um copo em peixe, né, gente? Vemos e comemos. Eu acho que se você beber muito aqui e chegar um dia procurando sua casa, é capaz de você se perder e entrar numa casa diferente. É, quando eu cheguei aqui aconteceu isso, gente, é tipo isso. Enfim, não vamos falar de história pra outro vídeo, vamos pra outra história. Não tem nada a ver com essa aqui, não. O negócio que a gente tá indo tá bem ali na frente, ali, ó. Mano, vocês vão ver, é bem legal. E aqui é o cruzamento, onde nasceu o Filete Steak. Esse foi o primeiro lugar e o lugar que inventou o Filete Steak. E aqui temos o concorrente, que também é um dos melhores Filete Steak da cidade. Porém, hoje, produção, a nossa missão é conhecer o Pérez. Esse aqui é onde, literalmente, nasceu o Filete Steak, mano. E é um lugarzinho que ainda mantém uma tradição bem antigona, né, produção? Bem, ó, só vale ita, só vale dinheiro. De novo, essa miséria de só aceita dinheiro. Olha só como é que é a plaquinha aqui, ó. Desde 1930, eles são os inventores. Inclusive, tem uma placa da cidade pra reconhecer que eles são lá. Quem inventou foi os irmãos italianos. Olha lá, são italianos, Petty e Harry. Legal, né, produção? Isso aqui virou o patrimônio histórico da cidade. Todo mundo conhece o Pérez e hoje a gente vai comer nesse lugar. Tá escrito aqui, ó. Desde 1930, sul de Filadélfia. Delícia, pioneiro, eles que começaram tudo. E é bem legal. E aqui só aceita dinheiro. Então já vale a primeira dica, que aqui não vale em cartão, tá? E ainda tem umas coisinhas pra colocar nele aqui. Enfim, você vai conhecer agora. Do outro lado da rua tem um famoso ATM. Esse aqui é do Banco Chase, mas não precisa ser do seu banco. Você pode sacar, por exemplo, o cartão da Nômed no Banco Chase. Qualquer cartão. A diferença é que eles cobram R$3,50 pra você sacar o dinheiro. Eu tirei uma graninha aqui. Agora a gente vai fazer esse pedido dessa comida de rua. Então vamos lá. Agora que tá a hora de pedir. Eles só aceitam o dinheiro. Você sabe por que, né, que eles não aceitam o dinheiro? Deixa nos comentários se você sabe por que que eles só aceitam o dinheiro. Eita! Quase, hein? Não enxerga não. Seguinte, olha que maneira. Que eles ensinam como pedir a sua carne, mano. Primeiro eles falam pra pedir sua carne com ou sem cebola. E aí o segundo ponto é escolher o seu queijo. E aí já tá com o dinheiro na mão. E aí é só você pedir. E aqui tem o menuzinho deles, ó. Tem o steak, tem o tea steak, tem com mais queijo, tem o pizza, tem o mocho. A gente vai pedir o popularzão. Aqui a gente já tem mais ou menos os preços. A gente vai falar quanto que a gente pagou no final das contas. Mas a primeira janela você pede o lanche. E aí tem uma segunda janela onde você pede a batata. E os caras trabalham numa velocidade incrível ali, mano. Os caras preparam tudo muito rápido aqui. E aqui também tem todas as fotos das histórias de pessoas que já vieram aqui, mano. Olha que loucura. Desde 1930, mano. O bagulho é bem tradicional mesmo. Outra coisa que é muito comum nessas comidas de rua, principalmente no filete steak, são as coisas que ficam do lado de fora. Tá ao ar livre, ó. Literalmente. Então aqui você vem, pode acrescentar isso no seu pão. Inclusive a menina vai acrescentar ali no pão dela, um ketchup ali na hora. Tem outros molhos, molhos de picles, vários picles diferentes, mais ketchup. As mesinhas ficam do lado de fora. E aqui já tem as estações de guardanapo. Óbvio, você vai precisar de um guardanapozinho aqui. Então aqui a gente já pega um guardanapo, que inclusive eu vou precisar também. Se ele sair, né? Já pega um guardanapinho aqui, ó. E esse aqui é do Pérez, King of Steaks. E se você ainda não conseguiu sacar dinheiro lá no outro lado, também tem essas máquinas de ITM, mano. Essas máquinas de ITM aqui, ela não é de banco nenhum. Elas são máquinas pra você usar qualquer banco. Literalmente qualquer banco. Então você ainda paga R$3,50 e consegue sacar sua grana. Então eles são bem inteligentes. Ele já deixa uma máquina de ITM ali pra você. Caso você não tenha dinheiro igual eu, eu não ando com dinheiro, eu só ando com cartão. Então isso aqui já é uma coisa prática. Porém você acaba perdendo R$3,50, que é uma coisa meio burra também, né? Mas é prática. Bom, e a nossa mesa vai ter essa vista. A vista de uma cidade muito antiga. Os moleques jogando basquete, etc. Em um lugarzinho bem tradicional, com a nossa comidinha na mesa já em produção. Já temos tudo. E agora é hora de experimentar e dar a nota para o primeiro fillet steak que existiu na humanidade. O pioneiro, o melhor. Melhor eu não sei. Melhor a gente vai descobrir agora. Sem mais delongas, agora é hora de experimentar essas coisas maravilhosas. Primeiro vamos experimentar essa batatinha, produção. Por quê? Porque a batatinha é sempre a entrada desse prato pra... Enfim, vamos experimentar a batata? Tô confuso com fome, gente. Quando você tá falando, eu raciocino direito. É isso o negócio. Ainda bem que eu comi, que eu não tô nesse nível ainda. Você já comeu, mas você vai querer pelo menos a batata. Vou pegar a batata pra você. Não, eu vou experimentar a batata. Mas eu já vim preparada, gente. Porque aqui é um lugar que vende carne. É de carne. Fillet Steak. Fillet é de Filadélfia. Tea Steak é queijo com... Steak. Com carne. Com steak. Não, com carne, produção. Carne. Vamos, enfim. Vamos comer essa batata que existe desde 1930. É bobear, ela tá frita desde 1930 também. Bom, produção, pega a sua batatinha e eu pego a minha batatinha. Só o McDonald's que sobreviveria frita. Tanto tempo. Vamos aqui, ó. Brinda a batata. Tem que brindar a batata. Ah, vem com a batata. Vem com a batata, vai. Derrubou, meu Deus, aqui. Tintinho. Tintinho. Vamos experimentar a batata. Pera aí. Hum, o que você achou, produção? Batata. Eu vou falar sobre essa batata. Ela tem amido de milho. Então, por mais que ela é mais grossa que a batata do McDonald's, ela é crocante. Então, isso é um ponto positivo. Não é a melhor batata que eu já comi na minha vida, mas é uma batata gostosa, por conta do amido de milho. Mas um copo desse de batata custou caro. A gente já fala do preço daqui a pouco, né? Eu achei caro e achei que já de antemão, com batata em outro lugar. Não sei se eu compraria batata aqui, não. Eu não sei como, porque você tem que experimentar, mas eu não iria comprar mais de novo essa batata não, gente. Ó, é batata, ela não é fininha do jeito que eu gosto, mas é gostosa. É tipo uma nota 7. Nota 7? É. Eu vou dar nota 7 também, né? É. Nota 7. Mas é que pelo valor você consegue comprar outras batatas. Eu focaria nessa experiência aqui que a gente vai mostrar pra você agora. Agora vamos focar aqui, produção. Nesse aqui que eu já dei uma abridinha pra ver como é que ele tava. Olha só que maravilha. Esse é o lanche de rua. Olha esse aqui, produção. Olha esse aqui. Esse aqui é o lanche de rua mais famoso de Filadélfia e um dos mais famosos dos Estados Unidos. Olha que maravilha. Isso aqui é um pão baguete, um pão estilo baguete, que tá bem bonitinho por sinal, hein, produção? Esse pão? Esse tanto de queijo, tá? Aí vamos abrir aqui para mostrar. Temos aqui carne, carne real. Olha o tanto de carne. Não é hambúrguer, não é carnezinha vagabunda. É carne, carne mesmo. E essa carne é bem específica. Eles cortam elas em tiras bem fininhas e colocam pra fazer igual a gente mostrou ali no vídeo pra vocês. Que boa queijo. O cara tá falando, o cara tá falando, o cara tá ligado, 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 ligado. Sim, vamos colocar aqui. Carne bem fininha. Queijo. Olha só esse queijo cheddar que vai por cima aqui, que é o queijo mais tradicional que eles colocam. Mas você poderia escolher provolone. Enfim, você pode escolher o queijo que você quiser, mas eu peguei o mais tradicional de todos. E aí temos cebola. Cebola caramelizada. Essa cebola também, eles meio que fazem junto com a carne. Nossa, eles pegam aquela... Na mesma chapa que eles estavam fazendo a carne, eles fazem essa cebola e ela fica muito saborosa. Ela fica bem com gosto da carne, porque aquela carne fica naquela chapa ali, ó, dia todo. Aí a cebola pega aquele gosto da carne que ficou ali, dia todo. Nossa. Tô... Nham, 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 hein, produção? Eu tô chocada com a quantidade de cheddar. Eles são bem generosos, né? Eles, cara, que eles não têm dó. Mete carne, mete queijo, tudo. Tem bastante coisa aqui. Não é? Não é? Tem muita. Eu tô chocada. É bem caprichado mesmo. Eu queria que eles fizessem um filet steak só de cheese, sem o steak. Seria top? Já tá assim, comendo, Fernando. Hum, hum. Eu posso parar o vídeo rapidinho pra me comer tudo e depois eu faço? Vamos? Já, ó. Come e fala. É o bichão mesmo, hein? Come e fala. Come e fala. Vai te bala. Eu vou ter que dar mais uma mordida. Vamos comer mais isso aqui. Vamos lá. A primeira coisa que eu tenho a dizer é que o pão, de fato, é muito gostoso. Quando você começa a mastigar esse pão, você tem que dar uma forçadinha no maxilar. Esse daqui é o tipo de pão, aquele pão que você come, que você vai ficando com dor no maxilar, sabe? Você tem que mastigar, mastigar e tem carne que você mastiga, mastiga. Essa é a primeira experiência de comer um feliz steak, já ficar com o maxilar meio dolorido. Ainda mais que um pão desse tamanho, que eu vou comer todo. Mas duas pessoas comeriam aqui, né, produção? Com certeza. A chão na metade é bastante carne e bastante queijo. Eu sou duas pessoas em uma só, então... Primeira experiência é essa. Segundo, a carne é muito bem temperada. Muito gostosinha. A carne tem sabor, sabe? Não é uma carne sem sabor. O queijo é maravilhoso, que é tipo um queijo derretido. É tipo um queijo de fundi, sabe? Eles jogam por cima assim. Maravilhoso. É como se fosse um creme de queijo. Um queijo derretido. Um queijo derretido. A cebola também tá bem saborosa. Mas antes de dar minha nota, produção, eu quero fazer uma experiência. Qual que é a experiência? O queijo, ele sempre vem aqui, ó. Ele sempre vem caindo. E aí você não pode deixar esse queijo pra trás, certo? Porque esse aqui seria um desperdício. Então você pega a batata. Vamos ver se ela sobe o nível graças a isso. Ah, isso aqui é perfeito pra fazer isso. Perfeito pra fazer isso. Faz isso aqui, ó. Você pega aqui a batata. Passa na carne com o queijo. Pega com o dedinho pra não ficar fora. Come. Lama os dois dedos que tá na rua. Come um pouquinho com poluição. Aí fica gostoso. Nossa, ficou bom demais. O segredo tá aqui, ó. O segredo tá aqui na poluição que nós estamos comendo. Com o caminhão passando ali, ó. Esse é o segredo de comida de rua. E agora vamos dar nota. Vamos dar a nota baseada numa experiência de comer no Filet Steak. Eu já morei seis anos em Filadélfia e eu já comi todos os Filet Steak possíveis. Eu vou dar minha nota baseada como se fosse minha primeira experiência. Eu daria uma nota 10, porque é um pão bem saboroso. Diferente dos hambúrgueres que você come aqui nos Estados Unidos. Seria um lanche bem legal. E aí colocando junto com os outros. Inclusive o concorrente que tá aparecendo aqui atrás. Esse aqui ainda ganha. O concorrente também é muito bom. Mas esse aqui ainda ganha, mano. Eu acho que o volume que esses caras tem de absurdo. Então tudo fica muito fresco. E é muito bom. E é muito rápido. É mais rápido que o McDonald's com certeza absoluta. E o mais louco, produção, é que esses caras faturam muita grana. Sabe quanto que vale esse ponto aqui? Claro. Meio bilhão de dólares. Meio bilhão? Meio bilhão de dólares vale esse ponto que a gente tá sentado agora. Com isso aqui, ó, de plástico, velho, que você dá dois tapos, ó. Saiu o negócio já aqui. Com um pote de madeira. Com um pote de madeira cheio de negócio. Num lugar, isso aqui vale meio bilhão de dólares. Por quê? Porque deve faturar um tanto. Lembra que eu falei pra vocês no começo do vídeo sobre aqui só aceitar dinheiro? Imagina só, cara. Quando você só aceita dinheiro, você não tem controle, tá? A contabilidade do dinheiro. Você não consegue saber quanto que faturam de verdade. Isso aqui os caras fazem, você sabe, né? Na hora de dar uma reduzida no imposto, né? E aí acaba sendo um negócio muito, muito, muito lucrativo. E quase todos os... Eu quero comer. Come e fala. É o novo quadro do canal. Come e fala. Quase todos os filetes de steak só aceitam dinheiro. Você fala em Nova York também tem muito isso, né? Toda comida de rua geralmente só aceita dinheiro. Justamente porque o cara não tem tanto gasto com imposto. Quero as taxas do cartão também, né? Porque o cartão tem uma taxa, a maquininha tem uma taxa. É bom demais, nota 10. Eu não dei minha nota, mas é nota 10. Não, isso aqui é bom sujo com a barba. Fala com a boca aberta, aí suja a barba. Eu não tô num 5 estrelas. É isso, vamos falar quanto custou agora. Produção, e toda essa experiência aqui, ó. De você pegar uma Coca-Cola, uma batata e o filete steak custou 21 dólares. Só que leva em consideração que só esses dois aqui, produção, custaram 9 dólares. O que não vale a pena, porque a Coca-Cola é muito barata, gente. Coca-Cola nas outras redes fast food é 1 dólar. E a batata geralmente é 2, 3 dólares. Então isso aqui era pra custar 4 e custou 9. Eles super faturaram isso aqui, porque aqui eles ganham bastante dinheiro. Já que o lanche não é tão caro, produção. Porque essa maravilha aqui custa de 11, 12. Eu mostrei lá o cardápio no início. E aí dependendo do que você vai acrescentando, vai ficando um pouco mais caro. Mas, outra coisa que é importante frisar, que aqueles negocinhos que eu mostrei no começo, é completamente gratuito. Você coloca o quanto você quiser. Mais uma experiência de você comer. Primeiro filete steak do planeta Terra. Por menos de 25 dólares, é uma experiência maravilhosa. E uma coisa que aqui nos Estados Unidos se torna comum. Comer nesses lugares, ou comer num lugar que nem a gente comeu o que era chique. Enfim, isso aqui é muito acessível aqui nos Estados Unidos. Isso aqui é muito comum. Você não tem que estar fazendo conta pra onde você vai comer. Geralmente a gente só vai. Tá com fome, a gente pega e vai. Isso é uma coisa maravilhosa daqui dos Estados Unidos. Inclusive, muita gente me pergunta como que a gente veio morar aqui. Como que a gente faz pra morar aqui. E eu já falei pra vocês que domingo vai ter uma novidade muito legal. E a gente vai ensinar tudo pra vocês. Tudo pra vocês. Tudo que a gente sabe sobre os Estados Unidos. 10 anos viajando, enfim. Vai ter muita coisa legal. Outra coisa, produção. 20 e poucos dólares, né? 15 contos. Isso aqui custa menos de 15. Se você abrir sua conta na Nômed, você vai ganhar um cashback. E com o cashback você compara isso aqui. Isso aqui é muito bom. Cara, olha de dica já de graça. Você vai ganhar 15 dólares de cashback pra fazer aquilo que você precisa com dólar caindo. Vai comer um lanche top com a dica com o Fernando Tatiana. Cara, o que você tá esperando? Fora que você vai precisar de dinheiro vindo pra cá. Tem que comprar dói e a mamãe tem o melhor valor do mercado. Eu tô esperando. Eu tô esperando o cabalho de mim pra comer. Eu não sei o que você tá esperando. Eu vou despedir de vocês. Se você ficou até o final, comenta aí. Filipe steak, porque eu vou comer. Eu tô com fome, gente. Um beijo. Eu tô com fome. Tá frio, tá frio, tá frio.